Um homem foi assaltado ontem em Cidade Satélite. Um trio de marginais armados abordou a vítima na hora que ela saía de casa. O carro foi levado no ar. Esse homem não quer mostrar o rosto. Ainda está amedrontado. Há menos de 24 horas, ele teve o carro tomado de assalto quando saía de casa no conjunto Cidade Satélite, o maior da América Latina. As câmeras de segurança de uma casa vizinha flagraram a ação dos três assaltantes. Nas primeiras imagens, o agente comunitário de saúde aparece saindo de casa no seu carro, um coça cinza, quando foi surpreendido. Os bandidos chegaram aos poucos sem que ele percebesse. E de repente, um deles já estava com um revólver na vítima. Quando eu parei de fazer a manobra do carro, que eu levantei a vista, ele estava na calçada. E quando ele estava na calçada, eu percebi, eu vou ser assaltado agora. Aí foi o que aconteceu. Eles puxaram a arma, o que estava de boné, puxou a arma, pediu para sair de dentro do carro e me deitar. E não olhar para eles. Você ficou deitado ali no chão, no asfalto? No asfalto. Fiquei deitado ali no chão. E o que mais surpreendeu é que, assim, do nada esses caras apareciam, porque a minha esposa estava abrindo o portão e não tinha visto eles. Até aquele momento de eu tirar o carro da garagem. Após relatar o assalto, o agente de saúde dá uma parada. É dominado pela emoção. Se recupera e desabafa. Cobra das autoridades se diz impotente. Há uma aclamação do povo. Vamos botar a polícia na rua. Porque desde a operação, não existe operação. Não existe. O que revolta é isso. E quando prendem uns caras desses, não passa dois anos, três anos, já estão soltos fazendo de novo. E se for de menor, é pior. Vai chegar um ponto, Rogério. Que a população vai se amar. Já chegou. Já chegou um ponto. Esse ano a população já matou três, imbeciles, isso daí. Se matasse esses três, seriam seis. Para completar o ano. O problema é, olha o cara com o pacote na mão. A maior tranquilidade do mundo é esse cara aí de trás. É o que vai dirigir o carro. É o que vai. Olha o cara sofre a vida toda para comprar um carrinho popular. Aí os caras chegam, bota o cara... Olha aí a humilhação. Bota o cara deitado no asfalto, cara. Deitado no asfalto feito vagabundo. Porque nem assim os vagabundos são tratados pela polícia. Nem assim. Mas o cidadão de bem é tratado pela vagabundagem. É brincadeira, bicho. É brincadeira.